Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal que não foi inscrito aqui no canal se inscreva para você estar sempre atualizado aqui com as notícias de Santa Cruz Um comunicado da assessoria de imprensa, o Santa Cruz acaba de rescindir o contrato de Didira e Paulinho Jogadores que não estavam rendendo, o Santa Cruz amargando aí 3 derrotas seguidas Então esses jogadores já não fazem mais parte da delegação tricolor Quero dar os parabéns aí à diretoria do Santa Cruz que tomou a providência imediato, tem que ser assim mesmo Jogadores que não queiram colaborar com o Santa Cruz, participar, jogar, dar o seu suor pela camisa do Santa Cruz Então tem que ser substituído, meus parabéns mais uma vez para a diretoria Agora vamos acompanhar uma entrevista aí do jogador Pipico Entrevista com o atacante Pipico Pipico, no ano passado você decidiu o clássico com dois gols O que ficou daquela partida que pode inspirar o time para esse domingo agora? Fico feliz de ter feito esses dois gols aí no passado e ter conseguido uma grande vitória Mas agora é outro jogo, é outro clássico, é outra decisão que a gente tem E eu tenho certeza que a gente vai em busca dessa vitória Assim como o Santa Cruz, o esporte também não vem de bons resultados nesse início do campeonato Isso faz com que o clássico de domingo seja ainda mais disputado? É verdade, as duas equipes não vêm conseguindo os seus resultados A gente precisa muito dessa vitória E a gente vai lutar com todas as forças Para conseguir ganhar esses três pontos aí E cada vez chegar mais forte Esse vai ser mais um clássico das multidões Sem as multidões das torcidas Até que ponto não ter a torcida tricolor no Arruda para esse jogo vai pesar no domingo? A gente sente muita falta do nosso torcedor A gente fica contando os dias aí Para poder eles voltarem, para poder estar nos incentivando aí Mas a gente tem que ter paciência E já já ele estará conosco aí Mas faz muita falta O Santa Cruz tem um elenco que mescla atletas mais experientes E jogadores mais recém-promovidos da base O que você, que faz parte desses atletas Que tem uma bagagem também mais robusta Tem passado para os atletas a respeito do escritório clássico Para esses jogos mais jovens do elenco do Santa Cruz? A gente passa para eles, é confiança, né? Acima de tudo Não só para eles, mas para todos Eu acho que a gente está trabalhando firme e forte Eu tenho certeza que os resultados vão aparecer E o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está dando o nosso melhor Vai continuar dando a nossa vida para poder conseguir as vitórias E poder dar alegria a todos eles Para a gente finalizar, Pico Os campeonatos estaduais vêm perdendo Certa forma, peso e desigualdade no país O clássico como esse Ajuda a resgatar essa importância dos estaduais Deixar mais forte o estadual? Com certeza, né? Quando você trata de clássico Você mexe com tudo e com todos, né? Envolve Uma movimentação diferente, né? Do que se fosse um jogo Quanto a equipe menor Então Eu acho que é muito importante esse clássico aí E eu espero que dê tudo certo E que a gente possa sair vitorioso E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.